Na matéria de capa, da crítica teria sido por falta de tema. Por ser Natal, não tinha tema melhor, e eles trouxeram essa matéria por falta do que falar. Eu contesto essa afirmação do Rui, e não só eu, por exemplo, segunda-feira eu conversei com uma historiadora da imprensa, Maria Alva Barbosa, da UFRJ, e ela concorda, a Carla Carbone, outros nomes também concordam, que essa é uma visão improvável. Por uma razão muito simples, a crítica era um jornal muito grande, eles se diziam o maior matutino, não lembro-se, do Brasil ou do Rio de Janeiro, mas independente, era um jornal muito grande, fato. Era um jornal sensacionalista, mas basicamente eles fundam o jornalismo de sensações, como a gente entende aqui no Brasil, pelo menos com um jornal inteiro dedicado a isso, não opera sessões, e eles eram voltados para duas questões, como eles próprios diziam, política e polícia. Era de luz de grandes sessões da crítica, principalmente política, mas também polícia. Ocupava exatamente a primeira e última página, respectivamente. Como falaria no Revolto Chateaubriand, no jornal Revolto Chateaubriand, Então, é improvável trazer numa matéria de capa um tema que não é nem de política, nem de polícia à toa. Vocês podem ver que na própria capa tem uma matéria que parece mais relevante, ouvejou a esposa, pode ser mais relevante do que um suposto adultério, sem confirmação, e um divórcio. Tudo bem que era 1929, mas, por outro lado, já era 1929. Essas coisas já não eram, mas matéria de capa ia quase 100 anos. Isso, nas vésperas da Revolução de 1930, não era um tema tão relevante assim para ser colocado como matéria de capa. Uma hipótese bastante plausível é que essa matéria de capa teria sido colocada como uma forma de atingir o Chateaubriand, de atacar o Chateaubriand, e falar, ah, olha o que os jornais que trabalham, os jornais para quem a Silvia colabora, não, perdão, olha o que os jornais do Chateaubriand estão fazendo, olha quem eles colocam como colaboradores, olha o que as mulheres que colaboram para o jornal de Chateaubriand fazem nas horas livres. Elas cometam adultério, elas dissolvem o lar, vejam a palavra-chave, elas promovem uma dissolução do lar, elas se afastam da função de maternidade, de matrimônio, enfim, olha o que elas fazem. Então é mais provável que tenha sido uma tentativa de atingir o Chateaubriand do que de fato um despropósito, algo assim por falta de assunto. O fato é que Silvia não lidou muito bem com o tema, com a publicação de matéria de capa. Mesmo depois de ter ido lá e pedido para não publicar, e recebido inclusive a promessa do ilustrador do jornal, Roberto Rodrigues, de que a matéria não seria publicada, ela viu a matéria publicada no dia seguinte, tentou o suicídio, falhou, os pais o impediram, foi numa loja de armas que tinha no centro do Rio, chamada Espingarda Mineira, comprou um pequeno revólver, que inclusive foi leiloado recentemente, comprou esse pequeno revólver, foi a redação, chegou na redação da crítica, pediu para falar com o Mário Rodrigues, o nome do jornal, o Mário Rodrigues não estava, pediu até para falar com o Mário Filho, o Mário Filho vocês devem conhecer, que dá o nome do Maracanã, na estádio de jornalista Mário Filho, viria depois de ser um famoso jornalista esportista, só que o Mário Filho também não estava, então ela pede falar com o Roberto Rodrigues, letra no gabinete com o Roberto, não se sabe exatamente o que eles falaram ali dentro, as versões divergem, a versão dela e a versão dos Rodrigues são diferentes, o fato é que ela atira na barriga dele, e ele morre três dias depois, ela é perigosa em flagrante, obviamente, e é levada ao julgamento do tribunal do júri. As versões divergem, segundo o Jô Rodrigues, ela já foi lá querendo matar alguém, ela já foi lá, ela entrou na sala com o assassinato em mente, sem pensar em outra coisa, já foi lá, olha o matal. Segundo, a Silvia, ela foi com a arma com uma intenção de se defender, caso necessário, como autodefesa, entrou no gabinete, conversou, Roberto a teria xingado, a teria chamado de prostituta, rameira foi a palavra que ele usou, entre outras coisas, ela se descontrolou e atirou nele, essa seria a versão de Silvia. O fato é que a versão dos Rodrigues se tornou mais famosa, foi a versão canonizada pelo Nelson Rodrigues, uma versão que exagera em alguns pontos, que trata como verdade, pontos que a gente não tem como saber o que é verdade, como por exemplo, o que eles conversaram ali dentro, não temos testemunhas, ninguém ouviu o que foi dito, então tudo pode ter acontecido ali. E o Nelson, nas crônicas dele na década de 60 e 70, principalmente no Reacionário, ele trata como fato questões que a gente só pode especular. Depois o Rui Castro copa um pouco isso, no antepornográfico de 1993, isso volta a ser questionado só em 2007, com o episódio de Linha Direta, que ainda que tenha suas imperfeições, é um dos materiais, pelo menos jornalísticos, os mais feios que a gente tem, é o que de fato pode ter ocorrido. Não só como assassino, mas também como escritor, e a gente mostra um panorama, mas coloca tons de cinza sobre o acontecimento. Algumas questões que a gente levanta a partir daí, se vê presa, como eu falei, internada, e a partir daí, começa uma campanha virulenta da crítica, em mais do que isso, uma disputa política, econômica, empresarial, ideológica, entre diversos jornais. Canalizados principalmente entre os jornais dos dois envolvidos, o jornal de Chateaubriand, o jornal, e o jornal de Rodrigues, a crítica. Em menor grau, secundário, quem também estava ali era a família Marinho. Não era a família Marinho, Roberto Marinho, fundador do Globo, mas na época, no jornal A Noite, que já não era da família Marinho, o NNDU Marinho já tinha perdido o controle da noite para o Geraldo Rocha, eu acho, ou alguma coisa assim. Mas, ainda assim, eles apoiaram, estiveram juntos, inclusive, crítica passou a ser rodada por um dia ou dois na redação da noite. Então, tanto a noite, quanto a família Marinho, apoiaram a família Rodrigues durante esse caso. O jornal do Chateaubriand publicou manchete como Pelo Direito de Matar e Justo Atentado, ou seja, não havia nos jornais da época, pessoal, qualquer preocupação com o ideal de objetividade jornalística ou de imparcialidade. Isso surge na década de 50 no Brasil, depois do Estado Novo. Antes disso, a opinião era até desejada, o princípio de objetividade era muito discipiente nos jornais. Então, você tinha manchetes como essas, Pelo Direito de Matar, Justo Atentado, e ninguém se importava. Já o Crítica era ainda mais virulento, colocava manchetes como Meiretriz Assassina, Cadela das Pernas Fapudas, Literata do Mangue. O Mangue, para quem não é do Rio de Janeiro, era uma região de prostituição no Rio de Janeiro, onde hoje em dia funciona a prefeitura. Pois é. Piada pronta. E sobre o Chateaubriand, chamaram de vampiro libidinoso. Também chamava a Silvia de mocinha de todos de Petrópolis, porque ela passou a juventude em Petrópolis. O A Noite trazia numa manchete o que dizer de uma mulher que abandona sua família para escrever para os jornais. Essa era uma era uma nota que aparecia diariamente no Crítica, no jornal de Rodrigues. Todos os dias, do dia seguinte ao assassinato, ao dia do fechamento do jornal, que sofreu um empastelamento na Revolução de 30, mesmo depois do julgamento, Crítica continuou publicando essa nota diária. Vocês podem ver, Meretriz assassino, já aberta sim, faz hoje X dias, um dia, dois dias, três dias, que Silvia Serafim, Estebal, esposa adúltera, mãe infame, cujos vícios inspiraram uma escandalosa ação de divórcio, para a maior liberdade de cadela de rua, feriu de morte Roberto Rodrigues, artista de 23 anos de idade, chefe de família, profundamente honesto, com fulgor de um grande talento e de virtudes inensadíveis. A Meretriz assassina será castigada. Só que a disputa não era só econômica entre os jornais, era uma disputa política também. Como eu falei, Crítica era um jornal com uma vinculação ideológica muito ligada ao conservadorismo ou até ao reacionarismo, se a gente quiser. Nunca escondeu isso. Na verdade, sempre fez isso uma espécie de carro-chefe. Perente do jornal, como eu falei, não era que o jornal fosse exatamente progressista, mas eles colocavam, o Chatea Bréia colocava no jornal pessoas de todos os lados do espectro para se baterem. O Crítica não. O Crítica era um jornal conservador e ponto. Então trazia, houve uma disputa política entre conservadores ou reacionários, e progressistas e feministas. Os conservadores traziam argumentos como que era um trágico para a família brasileira e os progressistas traziam o argumento de que o assassinato foi uma defesa da honra e perda momentânea de sentidos. Só que eis o grande pulo do gato. A Silvia não é condenada. Mesmo tendo sido presa em flagrante, ela termina absolvida por perda momentânea de sentidos, principalmente, mas em menor grau por defesa da honra. Uma jurisprudência de ideia de defesa da honra até então só servia para absolver homens. Ela foi, em termos de verdade, a segunda mulher que foi absolvida por essa jurisprudência. A primeira foi em 1909, foi o caso de uma mulher que foi absolvida após o assassinal o pai do seu filho que ela havia abandonado. Ela é absolvida, o júri opta por sua absolução por 5 votos a 2, que depois esperaria Nelson Rodrigues a dizer que toda a unanimidade é burra. O Nelson visivelmente não sabia a definição do que é ser unânime, porque foram 5 votos a 2, mas de todo fato ela termina absolvida pelo tribunal do júri e volta a escrever. Se envolvem mais algumas crises. Em 1933 ela bate um carro, atropela uma pessoa, dá uma guarda-chuvada em uma pessoa num bonde, dá uma chicotada em um vizinho porque teria perdido, não, porque um cavalo seu invadiu a propriedade do vizinho e o vizinho dá uma chicotada no cavalo, então ela pega um chicote do vizinho e dá uma chicotada nele, então ela se envolve em umas polêmicas e termina se matando em 1936 numa terceira tentativa de suicídio, na segunda consecutiva, a primeira dessa série eu mostrei para vocês a foto logo antes da aula. o que acontece então para a gente concluir a fofoca o seguinte da sua vida ela em 1933 ou 32 ela se apaixona por um tenente aviador e tem filho com ele ela não podia casar porque com a maioria desquitada ela não podia ter um segundo casamento no Brasil ela vai com ele na comitiva de Getúlio Vargas para o Uruguai vai de carona com essa comitiva junto desse homem desse jogador ele precisa retornar ao Rio de Janeiro mas diz que vai voltar para o Uruguai para eles se casarem assim que for possível ela permanece lá se eu não estou enganado por quase dois anos e nada de notícias dele então ela volta para o Rio de Janeiro vai atrás dele e recebe a notícia de que ele se casou uma mulher muito rica e está morando em Curitiba ela vai de novo atrás dele em Curitiba isso tudo com um filho pequeno tira satisfações ver o que aconteceu ele a rejeita então ela termina tentando se matar uma vez não consegue porque ela até corta os pulsos mas o seu filho berra grita e acaba acordando os vizinhos e depois ela tenta se matar uma segunda vez e aí sim consegue ela enfim consegue se matar esse é o fim da Silvia Serafim na aula que vem a gente vai continuar com esses slides sobre a mulher na literatura mas agora vamos entrar um pouco voltar um pouco para a questão do sensacionalismo e do que aconteceu com a figura da Silvia bom eu vou passar muito rápido para esses slides mas só para vocês nem lembrarem a nossa discussão teórica que a gente trouxe na primeira aula sobre o assassinato como uma das belas artes é importante a gente ter isso em mente essa ideia do assassinato como uma arte porque o que se segue ao assassinato da Silvia já na época mas principalmente depois e a aula de hoje a intenção é que seja principalmente sobre isso é uma estetização da violência é a apropriação da Silvia como uma personagem a gente passa a ter obras de ficção séries livros peças filmes sobre a Silvia ou que trazem a Silvia e ela sempre é assassina mesmo trabalhos acadêmicos o primeiro trabalho acadêmico que trouxe a Silvia como uma intelectual não só como assassina foi o da Carla Carlone publicado no livro dela Mulheres Tessando o Tempo de 2020 está disponível na internet muito bom o livro e muito bom o artigo sobre a Silvia então a Silvia é apropriada apesar de ter sido absolvido no tribunal ela é apropriada e no tribunal da história ela acaba condenada a reproduzir infinitamente o papel do assassino não é que ela não fosse assassina ela era ninguém estava absolvendo a Silvia mas a questão é que ela era muito mais do que isso e a situação era muito mais complexa do que esse maniqueísmo que as pessoas imputam essa disputa de bem e mal e é um pouco isso muitas vezes que o romance criminal até borra isso às vezes é interessante então essa ideia do justamente do do pacto social sendo borrado do medo do outro que a gente sente do medo da violência do alheio frustração nossa de não praticar violência o nosso individualismo liberal o crime que causa o prazer quando racha a normalidade e o tédio o medo da violência no real em paralelo ao desejo da violência no ficcional tudo aquilo que a gente falou crime como catarse como a purificação um bom bandido todas aquelas questões é a imprensa francesa por exemplo do século XVIII que escondia o crescimento do crime em Paris mas o século depois a imprensa vendia o crime então o crime cada vez mais sendo explorado pela imprensa como tema para vender como comércio o romance criminal e o jornalismo de sensações se torna popular como o crime e a violência se tornam condenáveis estrutura liberal adicionalista a troca da violência real para uma violência ficcional melhor a ler sobre crimes do que praticá-los enfim todas aquelas questões que a gente falou e a gente falou muito sobre a estética da violência do romance criminal na literatura principalmente por causa da última aula por causa do livro da Patrícia mas a verdade é que o jornalismo faz a mesma coisa que o romance criminal com uma diferença óbvia os crimes do jornalismo de sensações eles não são ficcionais mas a violência não é criada pelo menos a gente espera que não seja e aí tem uma questão que até seria legal ouvir de vocês inclusive abrindo se vocês quiserem colocar questões sobre a Silvia sobre esse resumo que eu trouxe da Silvia a gente não vai falar muito sobre ela e sobre o que aconteceu mas eu queria abrir rapidamente para o debate para ouvir um pouco de vocês uma questão que não tem uma resposta certa ou errada as pessoas os acadêmicos escutem isso profundamente até hoje tem visões interpretações mas que é interessante pensar então se alguém quiser propor uma resposta uma discussão sobre essa questão se todo jornalismo é uma forma de literatura e principalmente jornalismo de sensações jornalismo sensacionalista se ele não é uma forma de literatura e mais do que isso uma espécie de romance criminal e também se alguém tiver alguma questão sobre a Silvia sobre o que a gente falou até agora alguém gostaria de colocar alguma coisa Bom se não temos comentários vamos continuar Professor eu queria fazer um comentário bem breve eu sou da área jurídica e vendo toda essa estética da violência trazendo essas questões do true crime e remetendo a essa questão também desse assassinato por uma mulher que foi utilizada a legítima defesa da honra a gente vê que o STF só desconsiderou essa tese para nos casos de feminicídio apenas em 2021 a inconstitucionalidade dessa tese e ainda há uma tramitação de projeto para retirar do nosso código sobre esse tocante e isso também vem sobre a questão do populismo penal midiático do discurso de ódio contra os investigados de que deve ser mantida sempre uma condenação independente da apuração dos fatos sem a gente conseguir conceder a essas pessoas investigadas e ré nas ações penais o contraditório e ampla defesa que é permitido a todos nós na nossa constituição então a gente verifica que estamos numa sociedade que todos somos passíveis de cometer crimes e que existe uma seletividade de crimes para os quais deve ter punição e a gente verifica diante dessas manchetes a questão machista e patriarcal e que trazendo para quase cem anos depois a gente não consegue verificar uma evolução tão significativa ainda mulheres são questionadas por trabalhar e acho que o maior foco dessa situação toda veio de não só do divórcio de esquite anteriormente mas também da questão de a mulher sair de casa para trabalhar que ela foi colocada nessa posição então é extremamente interessante está sendo muito bom aproveitar essas aulas trazer para a minha área eu atuo aqui também como presidente da comissão em defesa dos direitos das mulheres e das advogadas e é um estudo que a gente faz nesse sentido de verificar justamente como a mulher era tratada há cem anos e como estamos sendo tratadas ainda hoje e essa tese mesmo da legítima defesa da honra que apenas há um ano e meio mais ou menos foi declarada inconstitucional pelo STF e como também no papel de ré e da questão do veredito do júri como eles são utilizados ainda passamos pela questão hoje existe a questão também do desaforamento que é retirada da cidade e que há muita mídia então a gente fala hoje que a mídia também é considerada como o quarto poder então seria extremamente importante na aferição dos crimes em contrapartida que também há um excesso de punitivismo e a gente vive numa sociedade uma realidade de que não apenas criar leis e aumentar apenas faz com que a violência seja reduzida e que a gente consiga ter uma punição constitucional baseada em todos os nossos direitos fundamentais tendo em vista nosso sistema prisional carcerário que não é um dos melhores e mais recomendados então acho que é um comentário pontual e acabei até ultrapassando um pouco mas que só para registrar a importância dessa aula dessa discussão e do aprendizado que está sendo aprendido durante essas aulas muito obrigada nada Júri obrigado você pelo comentário foi ótimo inclusive saiu ano passado ano passado ou início desse ano um trabalho na Anamatra justamente sobre a Silvia feita pela esposa do neto dela explorando justamente os aspectos jurídicos se você ou se alguém tiver interesse eu peço que me inscreva depois ou me lembro no final da aula mesmo que eu mando o link é um trabalho bem interessante também justamente como eu falei tem tido um processo de revisitação nela ela por 100 anos quase ela foi tratada sempre como assassina e tudo indo direta para cá mas principalmente de cara uma coisa muito recente de 2019 2020 para cá a gente tem tido cada vez mais trabalhos mostrando a Silvia mostrando explorando outros caminhos sobre o que aconteceu teve esse trabalho da Carla Carlone que até onde eu sei foi o primeiro publicado tem o meu tem o de um doutorando da Sorbonne que escreveu 100 páginas sobre ela mas que ainda não publicou ele me mandou a prévia teve esse da Namatra eu lembro tem mais um agora que eu não estou esquecendo que eu não estou lembrando então isso de 2020 para cá então em dois anos dois, três anos se produziu mais sobre a Silvia né sem tratá-la só como assassina veja bem não é que esses autores não tratem ela como assassina mas tratam ela além disso né até então se for ver trabalhos acadêmicos meu levantamento me encontrou de 30 a 40 e é sempre a Silvia como noto de rodapé na vida do Nelson Rodrigues é sempre a mesma coisa e a gente está falando de uma mulher que você gosta ou não da produção dela ela tem uma produção relevante porque ela está escrevendo né ela tem uma coluna numa época que ninguém tinha que uma mulher tinha e ela está escrevendo sobre direitos trabalhistas que seja dez anos antes do Estado do O sobre o sufragio universal feminino três anos antes do sufragio universal feminino então ela né trabalha com temas né concorda ou não com temas mas o fato é que ela trabalha com temas né extremamente relevantes para a época antecipando discussões é e o caso como a gente viu aqui ele é muito mais complexo do que né um simples a foi lá e matou e ela é uma criminosa e tem que morrer né vai muito além desse punitivismo como você falou né eu não lembro quem disse mas tem uma frase clássica de alguém vamos lembrar o autor inclusive eu a ouvi novamente recentemente é que o Brasil não gosta de justiça o Brasil gosta de justiceiro né isso desde sempre é ou seja pouco importa né as complexidades do caso ninguém está dizendo aqui que a Silvia é inocente absolvendo ela dizendo que né que os Rodrigues são demônios não é isso mas é tentando mostrar que as coisas são um pouco mais complexas né do que a versão canônica que o Nelson criou né ele criou por um motivo afinal ele perdeu um irmão é perfeitamente compreensível é dito isso eu não sei se vamos ter tempo hoje mas você falou sobre como a discussão jurídica permanece muito por noção do que era né há 100 anos atrás e o que é muito interessante é que não é só a discussão jurídica a discussão política a discussão ideológica também é a mesma praticamente se a gente tiver tempo não sei se vamos ter mas eu gostaria de mostrar pra vocês os comentários do Linha Direta é sobre do vídeo disponível no Youtube sobre o caso assim é assustador é assustador é um grande campo de batalha político né que se apropria extremamente maniqueísta tem gente falando que a Silva deveria ter matado a família inteira tem gente que deveria ter falando que é mulher adulta era a pior coisa que existe que ela deveria ter morrido antes né então assim é a mesma discussão praticamente cem anos atrás reciclada atualizada pelo meio digital é muito interessante só esse comentário já daria um estudo antropológico fala Helder quer se abrir a mão sim um detalhe que eu acho interessante né pra gente refletir é sobre o peso que tem né esse caso toda essa situação na produção do Nelson Rodrigues e que ela é muito desvirtuada né a maioria das pessoas pensa o Nelson como uma figura antirreacionária quando na verdade se a gente for perceber toda a criação do Nelson é extremamente racionária inclusive tudo que a gente escuta hoje de fake news e que a gente vai observando as falas essa coisa de comunista morto essa fala é muito comum nas crônicas dele na época da ditadura no Cabra Vadia né então quando a gente olha pra aquele conjunto de crônicas a gente tem justamente um olhar reacionário discutindo o Brasil de uma forma superficial e eu acho que a televisão quando trouxe o Nelson Rodrigues sem explicação alguma com a engraçadinha o próprio cinema também eu acho que o cinema menos né porque nem todo mundo teve acesso mas eu acho que quando as obras do Nelson Rodrigues foram trazidas pra televisão sem nenhum tipo de preparo pra esse grande público se inverteu e bagunçou o olhar sobre o Nelson Rodrigues pra esse grande público tá entendendo? e aí quando a gente se depara com essa situação a gente vê que é quase um tema recorrente na produção de todo o Nelson Rodrigues nessa demonização do feminino esse olhar do feminino ainda muito vinculado a perspectiva de Eva pecado doutrinação família todo um encargo social sobre esse corpo feminino então o corpo feminino quando se liberta dentro da obra do Nelson Rodrigues não me dá como leitor a perspectiva de uma libertação plena tá entendendo? é sempre uma libertação que se dá por um âmbito psicológico é sempre por um viés nunca é frontal era só esse detalhe que eu queria acrescentar eu concordo totalmente inclusive isso é uma briga que eu tenho tido muito na academia porque parece que se criou dentro da academia para justificar o fato das pessoas gostarem da prosa do Nelson que a prosa dele é progressista e criou uma figura dúbia de que ao mesmo tempo você não consegue negar os escritos dele nos jornais onde ele próprio se afirma com bastante consciência política até como reacionário porque é muito comum que os reacionários se afirmem conservadores o Nelson se afirma reacionário com bastante consciência da sua ideologia e nunca tentou esconder isso e se criou na academia e não só na academia mas estou falando do meio que eu estou e do trabalho que eu desenvolvo mas se criou esse mito de que a prosa do Nelson é como se fosse claro que o autor e a obra são instâncias distintas mas é como se fosse quase o oposto e até contradiz em certo ponto essa ideia de que o autor e a obra são distintos porque é como se a obra do Nelson fosse necessariamente progressista e eu já vi gente ampliando o malabarismo chegando a um ponto de afirmar que ele era mal interpretado na vida real e que não só seus escritos eram progressistas como ele próprio era uma figura dúbia então tinha algumas pitadas era progressista mesmo gente falando isso com quase todas as palavras professores que eu não vou citar o nome mas inclusive gente muito boa que incorre é o que pra mim é um erro pra mim o Nelson a prosa do Nelson a trajetória do Nelson a família do Nelson até o Nelsinho Nelsinho rompe com isso mas até o Nelsinho a família do Nelson era reacionário Mário Rodrigues sempre foi se não reacionário pelo menos conservador inclusive sempre esteve na situação foi financiado pelo vice-presidente acho que era Júlio Lopes na época alguma coisa assim foi financiado enfim ele sempre foi abertamente conservador mesma coisa Mário Filho e de Roberto Rodrigues enfim não era de progressistas não tinha nada e você consegue ver isso inclusive muito claro em meus trabalhos do Nelson literários mesmo o Vilva Porém Honesto por exemplo não sei quem conhece essa peça é uma peça sensacional pra mim é o melhor trabalho do Nelson é engraçadíssima e é profundamente reaça uma das coisas mais reacionárias que eu já vi em toda a minha vida e aqui eu acho que isso decorre talvez primeiro de uma sacralização do Nelson segundo de uma tentativa de quase uma fuga da realidade de tipo eu gosto do autor então não posso entendê-lo como possuidor de uma ideologia política autoritária eu já vi fazerem isso por exemplo com o Pirandelo entre outros então é assim como se não é nem uma tentativa de separar o autor da obra que é válido mas uma tentativa de salvar o autor por causa de sua obra por causa da qualidade de sua obra eu não estou aqui negando a qualidade do Bruno Nelson eu acho que ele tem coisas muito boas eu acho que algumas coisas dele são superestimadas mas eu acho que algumas são muito boas e tem uma tentativa de quase salvá-lo de provar uma catarse por ele por causa da qualidade de algumas de suas obras e tem essas duas questões e em terceiro lugar e talvez até mais claro para mim é um desconhecimento do que é uma ideologia reacionária isso é muito muito na verdade normal no Brasil quando a gente tem quando é tão comum os nossos reacionários e até fascistas dependendo se auto intitularem conservadores quando na prática não são em absoluto conservadores eu não vou entrar em profundidade aqui porque não é o caso da nossa discussão mas na teoria política a diferença entre reacionários e conservadores é muito clara os conservadores eles querem manter o status quo o reacionário quer retornar a um passado idealizado e o que é muito típico do reacionário é uma imagem de que o ambiente principalmente o ambiente político mas também social cultural é degenerado então há uma degeneração em curso tudo está corrompido tudo está destruído destroçado os valores do passado ninguém respeita os valores do passado na minha época era melhor na minha época as pessoas ouviam rock não ouviam funk e não vivo porém honesto por exemplo isso é muito claro talvez por ser uma farsa talvez o gênero da farsa favoreça esse estilo essa ideologia eu não sei mas o fato é que não vivo porém honesta o Nelson ele não deixa pedra sobre pedra ele demora todo mundo e demora muito bem se seja feita para o trabalho dele ele faz isso muito bem então ele ataca o psiquiatra ele ataca críticos ele ataca jornalistas ele ataca e ele promove justamente essa ideia de que os valores estão abandonados eu acho que é uma tentativa realmente de promover quase uma catarse sobre o Nelson sobre a figura do Nelson por acadêmicos que em geral no Brasil são progressistas e quase com meia culpa tipo nós gostamos de Nelson mas somos progressistas não comodamos com a ideologia dele então vamos tentar salvar criar uma ficção aqui em torno dessa figura não sei se você concorda comigo se você quiser colocar outra questão outro comentário eu concordo plenamente em relação a esse processo como um todo porque eu tenho acompanhado às vezes você lida com situações em que as pessoas cristalizam determinadas vestidas de noiva e aí a pessoa vai lá observa todo o aspecto experimental do teatro e tudo e pelo âmbito do experimental o sujeito automaticamente quer transferir isso para todas as áreas e por extensão para a biografia do autor então você foi claro e foi bem em cima do que realmente eu estava discutindo e é muito legal eu queria só que tu repetisse depois o título do livro dessa professora eu vou digitar aqui no chat certo eu estou até em contato com ela ela acabou de me escrever tem que falar com ela ela é professora de história da U que eu vou indicar para os meus alunos achei interessante inclusive o teu o teu pode falar o teu endereço e tudo virtual também coloquei para os meus alunos ah claro fica à vontade vou botar de novo aqui no e-mail caso alguém tenha interesse vou escrever perguntar qualquer coisa pode passar quando sair esse artigo da Piauí eu mando para o nosso mail para quem se interessar na história esse livro está disponível gratuito na internet e dentro desse livro tem um capítulo sobre Silvia eu acho até que a gente vou até conversar com ela depois se ela não quer fazer escrever alguma coisa junto ela tinha ficado bem interessada e eu fiquei bem interessado também no trabalho dela e depois depois eu falo contigo para não atrapalhar nada que isso pode deixar pode falar não eu digo assim é importante essa troca de um modo geral da gente eu sou do nordeste e tudo então a gente tem uma necessidade muito grande de busca não é minha linha de pesquisa mas eu tenho vários alunos que estudam essa linha do romance policial e tudo então eu acho muito legal que a gente às vezes aparece uma semana de letras alguma coisa então dá uma mexida porque o romance policial tem aquela força a Patrícia Mello o Rubem Vonseca eles tem esse peso quando aparecem na sala de aula sim e eu acho que está é o que a gente tem falado eu acho que essa estética for o crime tem crescido tanto que saiu esse podcast que eu mandei para vocês também acidentalmente com ele me mandaram olha o que estão falando da Silva me mandaram sim uma pessoa que eu mal conhecia e eu ouvi não traz nada de muito novo linha direta é mais interessante mas é interessante porque continua esse processo que eu falei de três anos para cá de revisitar de um crescimento no interesse sobre esse personagem que eu tenho visto passou tantos anos esquecida e agora tem sido trazida para o debate Lays você quer falar alguma coisa? Boa noite eu acho até que eu me perdi no meio da fala de vocês mas é mais pontuar um pouquinho a tua fala no sentido de que eu não sei a impressão que eu tenho das aulas é que o romance criminal é como se fosse uma forma de lidar com a violência real que a gente vivencia e como já diz o Ferreira Goulart a arte existe porque a vida não basta e pensando na questão da Silva em si é um ótimo tema para pesquisa principalmente para relacionar no meu caso que também sou da área jurídica literatura com direitos e principalmente com direitos humanos que é uma área principal hoje e colocando essa 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 volta vamos dizer assim nesses últimos anos eu acho que também é um vem do aspecto da pandemia é um resultado do pés-pandemia e de um período de transição a gente está passando por um período de transição de um modo de vida então de alguma forma lidar diante da morte das perdas com tudo isso é a reafirmação dos próprios direitos humanos que são votais para as vulnerabilidades que é a questão de gênero a questão da migração a questão que é privada de liberdade enfim mais ou menos nesse campo assim que eu queria falar e eu acho que também uma outra palavra que teve que é a questão de lidarmos com os mesmos temas mesmo sendo quase sei lá 100 anos de diferença do crime na época do crime pensando em 1939 eu acho que talvez porque a gente não soube lidar com isso e também mesmo falando das mesmas coisas eu acho que nós falamos de um modo diferente porque querendo ou não nós somos seres efeitos pelo tempo eu acho que ninguém lê o mesmo livro da mesma forma o que eu li hoje com certeza amanhã eu vou ler e ter uma outra visão porque a gente está aqui com a questão de um senso crítico de colocar em jogo os nossos preconceitos então eu penso que de alguma forma estamos evoluindo e que o debate é mais que recomendado eu concordo eu acho que faz todo sentido a sua colocação o romance criminal ele é mais voltado para uma realidade se a gente quiser colocar assim pelo menos o que eu vejo pelo menos a priori claro que varia mas ele é mais voltado para a realidade do que o romance policial como a gente falou tem muito mais aquele jogo que muitas vezes não tem tanta preocupação em mimetizar os aspectos criminais da realidade de se aproximar minimamente inclusive eu acho que um dos textos que você remeteu fala também a questão até de reafirmação de direitos no sentido de que por exemplo o romance criminal ou policial é muito comum nos Estados Unidos e que lá eles tem um modo de jurisdição totalmente diferente do nosso de certo ponto sim eu acho que serve para educar ao mesmo tempo que não porque eu acho que eles também espetacularizam muito as coisas eu acho que também é voltado muito para se questionar uma justiça de uma decisão que já foi posta que tem uma leitura totalmente diferente vamos dizer assim sim sim concordo eu acho que eu mando inclusive que ele sugere ele vai até além na verdade ele sugere até pela ligação do surgimento desses gêneros com o positivismo que o romance de que o policial teria algo de conservador e o criminal teria algo de ruptura não sei se faz sentido pensar nisso não sei se eu concordo com ele mas eu acho interessante essa ideia que o Mandel traz de que de que as coisas são enfim de que o gênero está ali é ligado quase a uma ideologia enfim acho que é isso você quer falar mais? não, não o suficiente beleza pessoal alguém quer colocar mais alguma coisa? não? então acho que a gente pode continuar um pouco e enfim é preta quero chegar a ver se eu chego pelo menos até essa aqui esse slide do Jorge Amado hoje vocês vão ver porque que o Jorge Amado está aí é voltando pessoal para o jornalismo de sensações é ele trabalha com o exagero com a impérdula com o processo de ficcionalização dos fatos o seu jogo ele consiste em exagerar a literatura de modo que ele aplica no leitor o interesse sobre o ordinário de forma excepcional ou seja ele transforma o ordinário em exceção o ordinário em excepcional em extraordinário esse é o jogo do sensacionalismo trabalhar o banal o comum o cotidiano e transformá-lo em algo incrível a Maria Alva Barbosa ela professora que eu falei da FRJ ela identifica o sensacionalismo como um movimento herdeiro de movimentos antecessores principalmente literários por exemplo pornografia melhor drama folhetim a literatura fantástica do horror e o romance policial e mais uma vez não é por coincidência que o gênero teatral do Nelson eu sou uma ideia que seja o melodrama não é coincidência o melodrama tem muito de sensacionalismo assim como tem muitos folhetins de fantástico de horror e do romance especial como a gente falou e alguma coisa de pornografia também de erotismo pornografia e erotismo são coisas diferentes eu não vou entrar nessa senhora que é uma aula inteira a orientadora da USP é especialista nesse campo eu nem me sentiria confortável de entrar muito nisso porque provavelmente fica a baleia falando alguma besteira mas são coisas diferentes mas o sensacionalismo seria uma espécie herdeiro desses gêneros que vieram antes o que a gente falou tanto o romance criminal quanto o sensacionalismo eles se baseiam no crescimento das massas urbanas mas afinal o que é? uma definição quais são as características? Maria Alva Babosa diz geralmente sensações se caracterizam pelo apelo pela tentativa de mobilizar paixões de se apontar pelos sentimentos de aproximar o leitor da história o mecanismo narrativo em outras palavras de tornar o distante e próximo com meio de uma estética do exagero pautado nas emoções como eu falei em tornar o ordinário o extraordinário então pessoal por exemplo o que eu quero dizer com o distante e próximo vamos pensar houve um assassinato ontem não há uma pá eu moro no Rio de Janeiro com alguma frequência vou para São Paulo com raridade eu viajo para outros lugares então meu universo está muito baseado em Rio de Janeiro e São Paulo com uma ou duas vezes por ano para algum outro lugar o Amapá é muito distante de mim eu não conheço o Amapá eu nunca fui no Amapá eu não conheço nenhum Amapáense mas então se o jornal trouxer uma manchete assim assassinato no Amapá sei lá deputado estadual morto no Amapá o que vai se interessar por isso? quem se interessa em geral quem se interessa por política como eu me interesso por política eu vou me interessar por isso o jornal por exemplo o Globo traria uma matéria assim talvez um jornal como Meia Hora do Rio de Janeiro não sei se vocês conhecem o jornal engraçadíssimo já transformaria essa manchete em algo como não sei político cansado de roubar o povo foi roubar satã é o melhor atrás de matérias assim com manchetes assim você vê a diferença na cobertura qualquer pessoa quase qualquer pessoa que leia essa segunda manchete isso desperta interesse nela independente de onde ela estiver ela vai ficar curiosa o que é isso? tem um exagero uma estética baseada nessa exagero e aproxima o que está distante da gente então é quase como se a gente se visse ali quando a gente se aproxima o próprio nome diz jornalismo de sensações se baseia obviamente todo jornalismo em alguma medida faz isso mas se baseia nas sensações nas emoções principalmente a gente sente raiva nojo medo ele se vende nessas sensações esse é o grande esse é o grande mote do jornalismo o crítica como eu falei só pra gente recapitular um pouquinho foi fundado em 1928 e foi fechado em 1930 foi destruído na revolução de 30 durou mais ou menos 600 edições pouco menos de 2 anos se auto-intutulava o matutino de maior circulação no Brasil que a gente não sabe se é verdade mas nem vem ao caso porque era muito comum que os jornais exagerassem todo jornal trazia uma afirmação desse tipo é tipo aquelas propagandas de pastas de dente 9 em cada 10 dentistas recomendam essa pasta de dente então 9 em cada 10 dentistas recomendam todas as pastas de dente que existem porque de todo jornal se dizia a maior circulação mas o fato é que era um jornal muito grande tinha 130 mil jornais de circulação por dia foi financiado pelo vice-presidente Melo Viano e por governistas ligados a Júlio Prestes contra Vargas e a Aliança Liberal era como eu falei o jornal conservador e o jornal de polícia e política como ele se afirmava isso na verdade a gente já falou isso aqui não tem nada de novo juntava nos outros slides aqui algumas matérias de capa que vocês podem ver dos jornais da época essa é a matéria de uma matéria da crítica no traje da família brasileira e percebam pessoal nessas matérias que eu vou trazer aqui como o assassinato ele aparece sempre depois de palavras-chave como mãe família paternidade então o destaque é um traje da família brasileira depois vem o assassino é quase como se o crime do assassinato fosse menor secundário frente ao crime de ser jornalista e literata aqui um outro o crítica traz a matéria de capa do da noite como classificar uma mãe que diz mais seu celular para escrever contas nos jornais ousará Silvia Tibau fazer essa singela pergunta para demais cariocos como a noite analisa o feio crime de Silvia será feita veja crime só aparece depois de mãe lar mãe de novo é aqui depois instituição da família base do estado e esse é um argumento tipicamente conservador na gestão da família como está em Edmund Burke que é o pai do pensamento conservador moderno com essas palavras praticamente cujos códigos punem o assassino então o assassino depois de estado família crime enfim veem como essas palavras-chave elas aparecem quase como secundárias às vezes em letras de meninas aqui é uma montagem de Mário Filho ele que dá o nome do Maracanã recortou uma foto da Silvia que tinha nada a ver com o assunto nessa foto e colou ao lado do caixão do Mário Rodrigues escrito embaixo assassina que ah isso eu esqueci de contar o resto histórico esse complemento importante o Mário Rodrigues o dono do jornal o pai o patriarca o pai do Nelson ele morre dois meses depois de trombose cerebral causada pela morte do Roberto Rodrigues depressão causada pela morte do Roberto acaba por levar uma trombose cerebral que também o mata então e aí eles passam a culpar a Silvia por uma morte dupla posteriormente em 1937 morre mais um irmão do Nelson por tuberculose a Silvia já estava até morta mas eles passam a culpar a Silvia também por essa morte então é como se a Silvia fosse a culpada conseguisse matar até do além o Rui Castro escreve isso com essas palavras era como se mesmo morta Silvia ainda tivesse em mãos o destino de Jófra e não quisesse poupá-lo então ela é quase uma bruxa ela consegue matar morta ela psicografa um assassinato praticamente não sei como ela faz isso mas enfim vocês veem o assassino aqui então imputa ele a ela uma frieza inexistente muito parecido com o que vocês viram com o que a gente viu na última aula sobre o livro da Patrícia o Gog Magog quem lembra como o chaveiro imputa o protagonista uma frieza que não existe também e aqui para a gente encerrar pessoal ainda tinha muita coisa para falar mas eu acho que vale a pena talvez se der guarda para a próxima aula mas para a gente encerrar uma coisa muito interessante que eu descobri recentemente e que ainda não foi tratada em nenhum lugar nem por esses trabalhos que eu falei que é um jovem Jorge Amado então com 17 anos e sem mudado para o Rio de Janeiro ainda sem ter contato ou começando a ter contato com o marxismo saindo em defesa da família Rodrigues com argumentos profundamente conservadores aqui eu recortei alguns dos argumentos que aparecem no artigo dele ele escrevia para um jornal chamado Etcetera da Bahia a coluna dele se chamava Consas do Rio de Janeiro e ele escreve com essas palavras isso tudo retirado do texto e eu cito se você era fina uma mulher profundamente medíocre destas é quem a literatura seduz e que para ter nome são capazes de vitura mãe de filha ainda crianças e abandoná-los e abandonar o marido para dedicar-se inteiramente à imprensa que país infeliz o Brasil recebia diretamente visitas e mais visitas de histéricas moças feias ávidas de ler seu nome nas gazetas foi interessante todas as mocinhas suburbanas e quarentonas que já haviam perdido todas as esperanças de casamento doentes de esterismo escreveram o assassino de um honrado pai de família que deixou na orfandade dois filhinhos hipotecando-lhe sua solidariedade quanto a gente a precisar de hospício ou de reticências homem é até difícil de acreditar mas isso é de fato o Jorge Amado ele mesmo as pessoas mudam tinha 17 anos mas enfim e aqui uma coisa que eu pensei eu vou começar a próxima aula mostrando para vocês com mais profundidade a próxima aula então a gente divide vamos trabalhar principalmente com a literatura da Silvia mas também uma literatura sobre a Silvia e aí vamos abrir um pouco com um pedaço da linha direta e eu queria mostrar para vocês na próxima aula também fragmentos da discussão do Youtube sobre o caso da Silvia 100 anos depois aqui vocês podem ver o fragmento o usário diz era tão mentalmente equilibrado que se matou e ele fica o netinho ai vovó era isso vovó era aquilo só vovó era histriônica eu me sinto a minha chapa a outra usara rediz e disfamada também devia ter assassinado a família Rodrigues inteira para prender aí outro diz a família Rodrigues está imortalizada na história brasileira seja no jornalismo no futebol no teatro na cultura essa rampeira só entrou com a história como uma doida que não gostou ouvir de a verdade sobre os próximos cuidados postos nos jornais os ideais de liberdade dela era uma mal médica contra a casada que revolucionário é aí uma outra responde matou muito bem matada ou seja uma disputa que segue que permanece que não desaparece claro se atualiza para novos meios como a gente falou aqui como a Luiz falou mas é uma disputa que permanece uma disputa política que permanece como esse crime ele é apropriado aí se torna um método um palco para uma disputa política muito maior do que o crime em si o crime passa a ser secundário frente a uma competição uma competição política mesmo e as consequências para a gente finalizar foi o primeiro julgamento ter sido transmitido no rádio o crime entra para a memória para o imaginário popular você vê cristalizada na história como assassina as ficções se apropriam da Silvia isso a gente vai falar bem na próxima aula e até do Nelson que é inclusive uma relação anacrônica entre os dois e a Silvia se torna a louca do sótão a histérica a bruxa a monstro a assassina louca e aí um fragmento de Mad Woman e The Ethic que é um livro eu acho que não tem tradução para o português mas é um livro clássico para tratar desumanização feminina muito bom por sinal e diz a maioria dessas histórias tende a perpetuarem mais extremas e debilitantes mulheres como anjos ou monstros afinal Macbeth é nobre bem de Macbeth ou monstros da mesma forma Edith é uma figura heróica enquanto Medéia é só uma bruxa ela cura de Líria gloriosa e de Ofélia só patética então sobre a Silvia acontece o parecido ela é desumanizada obviamente pelos grupos ligados a Nelson grupos ligados ao conservadorismo político mas em alguma medida muito menor também pelos grupos progressistas que apagam a produção dela e de um lado a demonizam com muito mais força mas por outro também não fazem qualquer esforço de resgatar mesmo os que a defendem de resgatar o seu trabalho e só em alguma medida deixam de defendê-la depois de um tempo e passam eles próprios a atacarem ela também comprando a versão do Nelson e aí vai um pouco o que o Helder falou desse malabarismo de tratar o Nelson como progressista que ele nunca foi e nunca tentou ser inclusive profundamente anticomunista sempre foi e depois de um tempo então mesmo progressistas passaram a comprar essa versão do Nelson e demonizar a Silvia unilateralmente num resgate que começou mais recentemente a gente pode pensar em diversos motivos como a Laís falou talvez por causa da pandemia de lidar com a perda eu acho que isso faz sentido pode ser eu acho que também por causa desse crescimento da estética da violência que também pode estar relacionada a essa questão talvez relacionada com a própria pandemia eu acho que uma tentativa também de dar voz para mulheres gestorantes da história para mulheres marginalizadas no canal processo que vem em curso já há algum tempo em que eu acho que a Silvia talvez seja um dos exemplos mais recentes mas está longe de ser o último o único e o último também está longe de ser Carolina Maria de Jesus por exemplo o exemplo clássico então qualquer cânone qualquer cânone literário político ele exclui ele é baseado óbvio em qualidades mas também em relação de poder relação de poder exclui então quando você coloca uma obra no cânone inevitavelmente você exclui outra e semana que vem a gente vai discutir algum dos trabalhos da Silvia semana que vem não pela quinta-feira e ver e pensar por nós mesmos se faz sentido ou não incluir esse trabalho no cânone se a Silvia tem relevância jornalística literária ou se não se não vem ao caso independente disso é importante levantar esses trabalhos até para formar uma fortuna crítica mesmo nem que seja para dizer não o trabalho da Silvia é ruim porque hoje em dia a gente não tem nem isso a gente não tem nem alguém que diga não o trabalho dela é ruim o Rui Castro coloca um parágrafo no meio de pornográfica só dizendo que é ruim não diz o porquê é ruim depois aquele crítico literário o Osso Martins viria público inclusive criticar o Rui Castro por causa disso dizer que você não pode dizer que algo é ruim se eu explicar o porquê pelo que eu já li da Silvia eu acho a produção jornalística dela muito relevante muito rica a produção literária não necessariamente uma coisa ou outra melhor mas não tem a mesma qualidade da produção jornalística e política mas isso a gente traz na próxima aula e aí vocês formam suas próprias conclusões hoje é só pessoal a gente vocês querem colocar alguma questão antes de a gente encerrar antes de a gente encerrar algum comentário alguma questão ou 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 ou